Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal que fala o Fernando Vamos de Projeto Caso 2 E iremos acelerar a Lamborghini Huracan aqui em Brains Hatch Serão 6 voltas Dificuldade em 106 Opa Agressividade em 70 Agora aqui O carro está com setup O único jogo que eu não consigo andar com o carro original Mexi bastante na suspensão, deixei ela o mais dura possível Também coloquei bastante cambagem Talvez eu consiga Ir um pouquinho melhor nas curvas E a classe Se não é inscrito, já se inscreve e ajuda o canal E ofereceu E ofereceu no Youtube Descarrega demais esse carro E Como eu estava falando Me siga no Instagram também É de grátis É de grátis Aqui É de grátis Aqui Aqui O carro nunca passa onde eu quero O carro nunca passa onde eu quero É de grátis 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 Vamos ir Não Não, não sai de frente Olha lá Não, não sai de frente Olha lá . 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 Emocionei Emocionei Ah mano, escorrega a frente A frente não está mais entrando mesmo A frente só está piorando Olha lá Olha onde eu vim parar Vou ter que tentar jogar a traseira Para ver se a frente entra Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O jeito eu não vou alcançar Uhul Que emocionante Valeu É nóis que voa Ixi Quase hein Falhou a minha tentativa de interação com a rádio Uuuu Cê é louco mano Agora o baldeiro Ficou difícil Não é É nóis que vai ter que ir Olha lá Olha lá Olha lá Vim parar Ah, eu demorei para virar. Primeiro eu vou passar alguém de chegada perto deles, né? Eu acho que agora eu estou seguro. Então é isso, pessoal. Nós ficamos em... Eu nem vi a posição. Terminamos em décimo. Ah, em décimo. Ah, virei. Estava no mesmo ritmo deles. Estava tão difícil de alcançar. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fui.